Se você chegou nesse vídeo, é porque você quer mais informações sobre o Yalurone Caps. E sabe que você chegou no vídeo certinho, porque aqui eu vou compartilhar a minha experiência usando o Yalurone Caps por mais de 4 meses. Então, se você quer realmente saber a verdade sobre esse produto, se o Yalurone funciona, se pode ajudar a recuperar a firmeza da nossa pele, se esse produto realmente pode nos beneficiar, me acompanhe até o final desse vídeo, porque eu vou te trazer informações e alertas muito importantes que ninguém nunca te falou aqui no YouTube e alertas que podem preservar a sua saúde. Bom, gente, prazer. O meu nome é Camila e eu já passei dos 4 meses de uso do Yalurone Caps. E como eu estava vendo muita mentira aí na internet sobre esse produto, eu me senti na obrigação de vir aqui compartilhar a minha experiência, a minha opinião com vocês pra ajudar vocês aí a tomar a decisão mais correta possível. E já o primeiro alerta que eu quero passar pra vocês é que muitas pessoas estavam reclamando sobre o Yalurone Caps, dizendo que não estava recebendo o produto. Outras pessoas reclamaram aí que já no primeiro dia de uso do produto estavam sentindo aí fortes dores de estômago, diarreia, dores de cabeça e outros graves problemas de saúde ao usar o Yalurone Caps. E aí eu fiz a minha pesquisa a fundo e eu descobri que infelizmente essas pessoas caíram num golpe da internet. Por quê? Porque elas compraram o Yalurone Caps falsificado. Exatamente, gente, por conta da grande demanda, da grande fama do produto, né? Muitos golpistas estão se aproveitando disso e aí estão falsificando o Yalurone Caps utilizando ingredientes adulterados na fórmula, né? A gente não sabe o que eles estão usando e aí eles estão vendendo em sites muito parecidos com o site original do fabricante, estão vendendo também na OLX, Mercado Livre, entre outros lugares. E pra ajudar vocês a não caírem nesse golpe, eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo o único site oficial do Yalurone Caps, tá bom? Que foi por onde eu comprei o produto e recebi tudo certinho aqui na minha... E agora eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? Do que é que eu vivi aí usando o Yalurone Caps por mais de 4 meses. Então, assim, eu já passei dos meus 30 anos e eu já não tava mais satisfeita com a aparência da minha pele, né? Então, assim, a minha pele tava bastante oleosa, tava com acne e as marcas de expressão começaram a surgir, principalmente aqui embaixo dos olhos, né? O meu bigode chinês tava bem acentuado e, assim, eu tava com várias imperfeições que eu não tava curtindo e aí eu acabava ficando refém da maquiagem, né? Então, assim, pra onde eu ia, eu usava a maquiagem, colocava aquele reboco, eu tentava esconder de todas as formas ali o aspecto da minha pele. E, assim, chegou dias que eu me recusava a sair, né? Cancelava os meus compromissos, assim, com minhas amigas. Porque eu não tava conseguindo fazer uma maquiagem bem feita pra poder esconder as minhas imperfeições. Então, pra vocês verem que chegava nesse nível aí. E aí, uma amiga minha percebeu, né? Que eu tava, assim, triste pra baixo, que eu não tava feliz com o meu rosto. E aí, ela me apresentou o Yalurone Caps, né? Ela tava dizendo que já tinha usado ali mais de um mês, que ela já tava tendo benefícios. E aí, eu fiquei curiosa, né? Fui procurar sobre o produto, vi vários depoimentos de clientes. Fiquei bem feliz, assim, bem surpresa, né? Com a composição do produto. Porque, pra quem não sabe, o Yalurone Caps é um suplemento 100% natural. E alguns dos ingredientes que a gente encontra lá na fórmula é a vitamina C, a vitamina B6, colágeno é ácido hialurônico. E essas duas últimas substâncias, né? O colágeno e o ácido hialurônico, a gente vai perdendo com o passar da idade, né? Principalmente depois dos 25 anos. A gente vai diminuindo a produção, né? Dessas substâncias. E aí, é a queda dessas substâncias no nosso organismo, que é o que explica as imperfeições da nossa pele, né? E aí, eu decidi comprar. Eu comprei o kit ali de 5 meses. E desde então, eu tô fazendo o uso certinho do Yalurone Caps, como os fabricantes orientam, que é de tomar duas cápsulas por dia. Todos os dias, tá, gente? É importante a gente seguir o tratamento certinho, pra gente ter os melhores resultados. E aí, no final desses 4 meses, eu posso dizer pra vocês que eu tô bem feliz, sim, com o meu tratamento. A minha pele diminuiu bastante a oleosidade, né? As acnes e, principalmente, umas manchinhas que eu tinha aqui na bochecha, que é o que me incomodava bastante, que eu passava bastante maquiagem nessa área aqui. As linhas de expressões, né? As marcas de expressões que eu tinha, que é o redor do olho. Aqui em cima, praticamente, já saiu tudo, né? Aqui embaixo eu ainda tenho um pouco, mas tá bem melhor do que antes. O meu bigode chinês, que tava acentuado, já tá muito melhor. Então, tô sentindo minha pele mais firme, sedosa. Deu uma rejuvenescida muito boa. Então, sim, eu tô sentindo resultado. Mas eu sei que o produto não vai fazer milagre, né? Do dia pra noite. Por que eu tô falando isso? Porque eu vi muitas pessoas, né? Dizendo que tiveram ótimos resultados depois de 3, 4, 5 meses. Por isso que eu comprei o de 5 meses, pra eu fazer o tratamento mais completo. Tanto que agora, né? Depois desses 4 meses, foi quando eu vi grandes resultados. E vou continuar comprando, né? Se for necessário, eu vou comprar mais potes. Pra fazer uso contínuo, não tem problema nenhum. Porque a fórmula é 100% natural, né? Então, a gente pode usar aí todos os dias mesmo. E hoje, que eu praticamente não tô usando mais maquiagem. Eu já tô mais confiante. Pra sair, né? Sem maquiagem. Não preciso colocar nada no meu rosto. Então, eu tô bem feliz mesmo. Minha autoestima já voltou. Já consigo me olhar no espelho. Me sentir bonita. Né? Gostar do que eu tô vendo. Gostar da minha pele, né? Já tô me aceitando. Então, isso daí deu uma felicidade muito grande na minha vida. E assim, eu recebi muitas perguntas, né? Sobre o Yaluruni. Lá no meu Instagram. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Que é em relação aos efeitos colaterais, né? As pessoas perguntaram se eu tive algum efeito. E assim, gente. Eu não senti nada de ruim na minha vida, tá? O produto não cortou o efeito do meu anticoncepcional. Não me deu alergia. Não me deu dor de cabeça. Então, isso me deu segurança pra continuar seguindo o tratamento certinho, tá? E além disso, um ponto positivo do produto é que ele é aprovado pela Anvisa. Então, tem toda a certificação lá. A documentação que precisa pra ser comercializado, né? E além disso, os fabricantes, eles dão lá 90 dias. Ou seja, a gente tem 3 meses de garantia, né? Pra testar o produto. E caso a gente não tenha os resultados ali, eles devolvem o valor que a gente investiu. Então, esse aí é um outro ponto muito positivo do produto. E uma outra dúvida que eu recebi bastante, né? Foi em relação ao tempo de uso ali necessário pra gente ter os melhores resultados. E assim, gente, não tem uma resposta certa, tá? Porque cada organismo vai reagir de uma maneira diferente aos ingredientes do Hialuronicaps. Eu não sei se você vai seguir o tratamento certinho tomando as cápsulas todos os dias, né? Assim como eu fiz. Então, fazer o tratamento certo dá uma diferença muito grande no resultado. E como eu vi, muita gente, né? Falando que tiveram ótimos resultados depois de 3, 4, 5 meses. O que eu te aconselho é comprar ali o de 5 potes pra fazer o tratamento mais completo possível. E fazer o tratamento certinho, tá, gente? É muito importante tomar as duas cápsulas por dia, tá? Porque não adianta fazer o tratamento de qualquer jeito, né? Assim, a doida. Porque aí você não vai ter resultado. Então, você tem que fazer o tratamento certo mesmo. Isso é muito importante. Então, esse foi o meu depoimento, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E qualquer dúvida que vocês tenham ainda, visita lá o site do fabricante ou deixa a sua dúvida aqui nos comentários que eu mesma vou responder vocês.